Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Deuteronômio capítulo 34, versículos de 10 a 12. Assim está escrito na Palavra de Deus. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. E agora a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30. Assim está escrito na Palavra de Deus. E então, disse que o Senhor, se tornou um maluco, ele se tornou um maluco e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos para remissão de pecados E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira Até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco, no reino de meu pai E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras Que Deus nos abençoe